Canalha, eu vou acabar com você. A Terra Prometida, resumo de quinta-feira, 21 de março de 2024. Se você gosta da novela, eu te convido a se inscrever já no início pra não se esquecer e ativar o sino das notificações para não perder os próximos resumos. Josué pergunta para Aruna que tal se eles convidassem Salmo e Rabi para se casar no mesmo dia. Aruna gosta de um só casamento, de uma só festa. A seguir já estão todos juntos e Salmo diz que é uma honra se casar no mesmo dia que o líder de Israel. Rabi diz que está vivendo um sonho que ela nunca imaginou viver. Milá diz que mesmo sendo uma noite de alegria, ela está preocupada com o sumiço de Nobá que já está demorando demais. Na mesma hora, ele está na hospedaria da Zaira se encontrando com Orias que abraça ele e pergunta o que ele está fazendo em Ai. Nobá diz, ainda pergunta, vim buscar você. Que Moel encontra Yana e diz que pensou nunca mais vê-la em sua frente. Yana explica toda a sua vida, sua situação e diz que nunca ficou distante de Aruna. E diz que só voltou porque sofreu um acidente grave. Mas que ela vai manter distância e que ninguém vai saber de nada. Ele diz que não quer problema com o casamento dele nem com a família e que ela não deveria ter voltado. Ela fala que tentou ir embora, mas não conseguiu ficar longe de sua filha. Ela chora e diz que não vai causar problemas. O caso deles ficou no passado. Orias leva Nobá até o quarto para conversar e diz que não pode ir e não pode explicar porquê. Ele chora e diz que se for, botará a vida das pessoas que ele ama em perigo. E pergunta como é que está o acampamento depois da derrota. E Nobá diz que eles perderam e que Deus explicou tudo, que foi por culpa de Acã. Já querendo ficar aliviado, ele pergunta o que Josué fez com Acã. E Nobá responde, o que Deus mandou. Acã e seus filhos estão debaixo de um monte de pedras. Com os olhos arregalados, Orias pergunta se isso é verdade, pois disso depende de muita coisa. Ele diz que sim, os três já não vivem mais. E ele grita de alegria, dizendo que está livre, que pode contar que foi Acã quem ameaçou sua família. E que agora ele pode voltar para Israel. Mas na hora a bruxa abre a porta e diz, Israel? Então você é um hebreu? Salmo vai até Talmal perguntar se Nobá passou por lá. Ele diz que não. E Salmo diz que vai procurá-lo por aí. Talmal pede para ajudar, diz que tem as pernas compridas e pode enxergar longe, pois ele é alto. Salmo agradece, mas diz que não tem autorização para soltá-lo. E na Fitali todos se divertem. Livana diz que está feliz por Rune estar tão animado. Laila é eufórica, levanta e dá notícia para todos que está grávida. Boã e suas esposas vão até lá dar os parabéns ao casal e a sua filha. Milá está aflita. Salmo entra e diz que não encontrou Nobá. E que vai reunir os homens para procurá-lo. Ela diz que ele sempre foi muito levado e deve estar em alguma travessura. Daqui a pouco ele está de volta. Zaira diz que esteve o tempo todo com o inimigo. Porias diz que não é hebreu, que só quer ir embora. Ela diz que os meninos não vão embora, pois ela vai levar os dois para a Rainha do Fogo. Ele agarra Zaira e manda os meninos saírem correndo. Zaira diz que ele não pode ir com ela e assopra um pó na sua cara. Ele começa a rir e ela diz, agora você vai fazer tudo o que eu mandar. Ele diz que é claro e fica delirando que está tudo muito lindo. Que Moel volta para a tenda e Aruna está nas nuvens. Ela diz que estava arrumando a sala, já que a tia foi dormir com Samara, ela está tendo um pouco de sossego. Ele diz que ela merece muito mais do que sossego no final do dia. Merece toda a felicidade do mundo. Que ela aproveite, pois já já estará casada com um grande homem. Diz que Josué é um homem de caráter e de grande fé. Aruna fala que ele é um homem bom, assim como o tio. Que Moel diz que tem muitos defeitos. Ela diz que todos tem, mas agradece por ele ter educado e criado. Ele diz que a ama e que sofre por vê-la sendo destratada por Samara. Ela diz que ele é um tio amoroso, como se fosse um pai. E o que mais ela poderia querer? Ele a abraça e diz que agradece a Deus por ter colocado ela em sua vida. Darda diz para Zaqueu que ele é o paciente mais obediente. Ele diz que está louco para sair da cama, por isso há obediência. E Ana entra na tenda desnostiada. E Darda pergunta para ela o que aconteceu. Ela diz que encontrou Que Moel. Darda pergunta se foi difícil rever seu grande amor. Ela diz que já não sente nada por ele. E o choro é por causa de sua filha, pois ela não quer mais ficar longe dela. Ela conta para Darda seu verdadeiro nome e diz que é para continuar chamando de Maia por segurança. Darda diz que são muitos os segredos e que ela não conte mais com acaso. Procure Leia e conte tudo logo. Rune curte a noite ao lado de sua bela esposa. Maqui chega e diz que belo casal, a perdida e o aleijado. Não é que Rune se joga em cima dele, derruba ele no chão e tira sangue da cara dele de pau? Livana tira Rune e diz que Maqui não merece nem a raiva dele. Já Maqui diz que isso não vai ficar assim. E sai sangrando, bem feito. Zaira leva Urias até Ravenna e diz que é um bom sacrifício para os deuses. Ravenna concorda e manda Urias se preparar para ser sacrificado. Caleb está na sala do trono com Camir quando Ravenna entra com Urias delirando. O Tiniel fala baixinho que se forem reconhecidos por ele, acabou o disfarce. Caleb pede que se mantenham firmes. Delirando, Urias diz que conhece Caleb e Caleb leva na brincadeira. Ravenna diz que ele é um hebreu e vai ser sacrificado em homenagem ao grande rei de Jerusalém. Camir manda prendê-lo e Ravenna diz para ele não se preocupar que ele vai ser sacrificado rápido e da forma mais dolorosa. Caleb fica triste. E Urias é levado à cela junto com Iru. Iru joga água na sua cara e ele volta ao normal e se lembra que vai ser sacrificado. Ele começa a gritar pedindo para tirar dali. Iru diz que o seu pai está em ar disfarçado e foi resgatá-lo. E que ele tenha fé pois já já Caleb o tira de lá. Urias parece que se acalma e diz que e assim espera pois ele quer muito rever sua família. Nobar acredita que seu pai foi levado para sacrifício e ele diz que não volta para Gilgal sem ele. Trono fica admirado de todos eles ter a fé no Deus de Israel. E Tileia diz que eles não podem viajar enquanto não resolver a situação de Urias. Ele aceita e diz que vai até o palácio para tentar ajudá-lo. Sama conversa com Ruth e acha que ela está grávida. Ela agradece a Deus por ouvir as suas orações. Elias diz que não se conforma dos cananeus ficar com seus melhores tecidos e ele ficou com grande prejuízo. Jéssica ainda e conformada diz que os cananeus são mestres nisso. E diz que vergonha Salmo pedir a mão daquela prostituta arrependida na frente de todos. Mara diz que a Khan pode ter sido morta injustamente por influência dos estrangeiros. E que ela precisa de alguém como a Khan para ajudá-las a levantar a bandeira contra esse povo. Jéssica concorda e diz que não pode ser qualquer pessoa. Mara diz que já sabe quem é. Finéas, nada melhor do que um sacerdote. E conta a história dele para Jéssica. Jéssica diz que quem sabe ele não faça a mesma coisa com Raabe. Adoraria que uma lança atravessasse aquela cananeia. Iru diz que está preocupado com seu pai. E Urias diz que é bom mesmo se preocupar, pois Camir é bem pior que Durgal. Na mesma hora o Arauto entra na cela com comida para os dois. Diz que vai tentar ajudá-los a tirar os dois dali. E Iru conta que já tem Hebreus infiltrado no palácio e diz que está disfarçado de rei de Jerusalém. O Arauto diz que vai ajudá-los. E Urias diz que toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, não é, Iru? Com certeza.